Baruch Hashem, boa noite, bom dia. Eu quero estar aqui falando sobre um texto do livro de Amós, capítulo 1. Amós estava entre os pastores de Tecoa e ali ele recebeu uma mensagem de Deus, está escrito assim. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Osíris, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. E disse, o eterno Bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. O interessante aqui é que o Eterno está dizendo que o Senhor vai Bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto. O começo aqui do livro de Amós é uma profecia contra os pastores e diz que haverá pranto e o cume do Carmelo secar-se-á. O cume aqui, o termo hebraico é roshi, cabeça, o cume, vai secar. Pastor, pastor e o ovelhas e se secando o pasto, se secando, dá-nos a entender que vai haver falta de alimento para as ovelhas. E vai haver luta e choro nas habitações dos pastores. E no capítulo 3, diz assim, Certamente Adonai... E não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Deus está falando aqui que conhecia muito mais... É se apresentou, se mostrou, se manifestou a Israel. Israel conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus era real, porque viu os sinais que Israel presenciou na vinda do Egito. Então, Deus está dizendo que Israel não é inocente. Israel era conhecedor que Deus é um Deus Todo-Poderoso e que julga com retidão. Só que o Eterno está dizendo ali que vai julgar, primeiramente, quem apacenta. Quem apacenta vai sofrer primeiro as consequências. Porque quando o Eterno diz que vai trazer juízo contra os pastores, nos traz a mente o que está faltando para que Deus... O que está, vamos dizer assim, acontecendo para que essa profecia venha a ser falada contra essa liderança, que se chama esses pastores que o texto está ali ilustrando, trazendo por dias de hoje... Teria Deus motivo de trazer luto para os pastores? Pense. Se nós, seres humanos, conseguimos observar erros, falhas, quanto mais o que Deus vê que a gente não vê. E o texto está falando aqui que esses pastores vão sofrer. O texto de Apocalipse, capítulo 18, diz que a Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra, ela vai ser punida por Deus. E dentro da Babilônia, tem um povo, um povo de Deus. E nos últimos dias, Deus tem levantado, tem salvo, tem arrancado da Babilônia. E tem Deus, assim, tido misericórdia do povo. Porque nós sabemos que o próprio ex-judício é um pouco salvo. E a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus voltaria, seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que havia nos dias de Noé? Nos dias de Noé, havia pessoas que desprezavam a justiça, a palavra, a fé. Hoje nós vemos muitas igrejas. Em algumas cidades, há tantas igrejas no mesmo local. E você, assim, para para pensar. Por que, então, nós não vemos mudança no meio do povo? Continuamos vendo guerras, lutas, mortes, dificuldades. Por que que nada acontece? Porque, na realidade, todo esse aparato, essas religiões, no fundo, no fundo, não servem a Deus como Deus quer. Porque Israel, ali no texto que eu li, Israel é um povo escolhido. Mas não estava agradando mais o Senhor. Deus não estava recebendo mais as ofertas, que eram ofertas dadas não em honra a Deus. Davam animais doentes, cegos, coxos. E no livro de Malaquias, tem um versículo que me chama muito a atenção, que até me diz. Quem me dera que alguém fechasse as portas do templo, para que ninguém mais me oferecesse fogo sobre o altar, porque eu não tenho mais prazer. E Deus deixa bem claro que não é qualquer porta que tem o nome de igreja que Deus tem se agradando, Deus tem se agradado e bem que, na realidade, possa dizer que é um lugar de salvação. Então, pastores de Israel, Deus vai trazer sobre vós os pastores infiéis, quero deixar aqui bem claro, que não estão apacentando conforme devem apacentar, não estão corrigindo como devem corrigir, não estão fazendo o que é para ser feito. Exortar, corrigir, consolar, amar, compartilhar. Mas ele tem-se auto-beneficiado, com a gordura, com a lã, e a ira de Deus vai vir sobre vós. A quem muito foi dado, muito também lhe será cobrado. Que Deus vos abençoe em nome de Yeshua Hamashiach, bem o certo. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vos abençoe. Baruch Hashem.